Bom, olá! Esta música é uma composição de Moral, meu amigo, tá? E eu fiz a minha versão. Espero que vocês gostem, tá certo? Compartilhem, curte também, e é isso aí. Toda forma de amor tem de Deus com sentimento, mesmo que lhe cause a dor e faça feridas por dentro, amor. Amar E se proibido for, melhor pensar num recomeço Pra que esse mesmo amor Não vire pedra de tropeço E se proibido for, melhor pensar num recomeço 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 Amém Amém